Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, a 6 de Fevereiro deste ano, antes das eleições, a Sra. Ministra afirmou, e passo a citar, que está fora de questão encerrar a tal unidade, como disse o Sr. Deputado do Partido Socialista, que era a urgência pediátrica do Hospital Garcia da Horta durante o período noturno. Hoje, há pouco mais de uma semana, ou seja, depois das eleições, Sra. Ministra, a Sra. Ministra veio fazer o contrário do que antes assumira com os portugueses, o que também já não é novidade e já não é a primeira vez. Isto é, veio dizer, e as palavras são exatamente suas, que neste momento vemos-nos na contingência de, no período da noite, encerrar a urgência noturna do Hospital Garcia da Horta. Eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, como é que foi isto possível? Como é que foi possível que a Sra. Ministra, em fevereiro, antes das eleições, tenha dito que estava fora de questão fechar a urgência pediátrica do Garcia da Horta, e em novembro, a Sra. Ministra, depois das eleições, encerra essas mesmas urgências? Sra. Ministra, isto é inaceitável, é uma imprudência, e as famílias da Margem Sul ficaram privadas de cuidados pediátricos noturnos à conta deste Governo. Sras. e Srs. Deputados do Partido Socialista, foi este Governo, o Governo que os senhores apoiam, que encerrou a urgência pediátrica da Margem Sul do Hospital Garcia da Horta. Muito obrigada.